Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar um bando, colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia Felicidade é num fim de semana, curtir uma praia bacana, com o bolo do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje especial de Natal, hoje eu vou experimentar um panetone da marca Anato Na verdade é gotas de chocolate, então é um chocotone E eu vou experimentar então aqui no canal pra vocês É isso aí Vamos abrir o chocotone Lembrando que vai ter um vídeo aqui no canal Aonde eu vou comer o dia inteiro e o chocotone, eu acho que já saiu o vídeo na verdade Ou vai sair depois, alguma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto Mas é a primeira vez que eu vou experimentar o chocotone É isso aí Vamos lá Cortar um pedacinho E vamos experimentar E vamos experimentar Nossa, é bom demais Super aprovado, muito bom Gosto de infância Muito bom Se vocês gostaram de experimentar, continuem por aqui no Ilha Luz e Muito Mais Que tem um especial de Natal aqui no Ilha Luz e Muito Mais Que é o mês inteiro de dezembro É o Natal Muito Mais Aqui no Ilha Luz e Muito Mais Beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe pra geral E esse foi o vídeo de hoje Um grande beijo e Tchau Até o próximo vídeo de Experimentando E até o próximo vídeo de amanhã